Música Olá, a AGU obteve na justiça uma decisão que obriga uma madeireira de Biturana, no sul do Paraná, a pagar a indenização pelo corte ilegal de mais de 353 metros cúbicos de araucárias nativas, espécie da flora brasileira que está ameaçada de extinção. O corte ilegal foi flagrado em 2006 pela fiscalização do Ibama, que na época apreendeu a madeira, suspendeu as atividades da empresa e ainda aplicou multa administrativa de R$ 106 mil. Os advogados da AGU demonstraram que a empresa possuía autorização apenas para o aproveitamento de árvores secas e caídas. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente prevê que a exploração de espécies da flora ameaçadas de extinção só é permitida para o consumo nas propriedades rurais ou posses de povos indígenas e populações tradicionais, o que não era o caso. Com a atuação da Advocacia Geral, a madeireira também foi condenada a recuperar imediatamente a área degradada com o plantio de nova vegetação. A decisão é do TRF da quarta região. E no Rio de Janeiro, numa outra atuação, a AGU também conseguiu a condenação da Ilha dos Minérios Extração Mineral Limitada pela exploração de 400 mil metros cúbicos de saibro sem autorização. A extração ilegal ocorreu no ano de 2013, quando a mineradora possuía autorização apenas para realizar pesquisas minerais e não a retirada e comercialização do minério. A AGU solicitou que a empresa fosse condenada a ressarcer a União pelo correspondente ao volume de saibro extraído, o que equivale a R$ 13,2 milhões mais juros. O pedido foi acolhido pela Quinta Vara Federal de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Confira outras notícias no portal agu.gov.br Até a próxima!